Olá seja bem-vindos medicina integrativa hoje estou aqui para falar sobre as festas sobre o grande momento dia 25 de dezembro natal a gente se reúne famílias onde famílias também não se reúnem onde a gente comemora felicidades lembra das tristezas das perdas quantas memórias e informações quanto que o nosso corpo reage a todas as nossas emoções tem pesquisa comprovada cientificamente que no dia 25 de dezembro uns dias antes enfim nessa semana que antecede tem muitas pessoas que acabam é infartando ou pós e adquirindo ansiedade angústia porque porque são momentos que ativam muito as nossas memórias e informações o que é memória informação o nosso corpo é feito de células células que vibram constantemente com o nosso ambiente de vida do agora então o nosso cérebro é muito inteligente ele vai recebendo essas informações e ficou armazenados então quem perdeu esse ano não é que é um agüente querido algum marido filhos enfim essas memórias ficam ali guardadinhas quando chega aquele momento né é da união do natal veja bem você não escuta uma música natalina você não se emociona coração não bate da aquela aquele friozinho na barriga arrepia são as nossas emoções então é um momento muito importante para o nosso corpo físico mental e espiritual e como cuidar de tudo isso não é como controlar as nossas emoções a resposta não tem como não podemos ser controladores as nossas emoções não podemos tomar todo momento remédio para evitar as emoções a tristeza angústia porém com o autoconhecimento aquilo que eu tô passando rapidamente aqui para vocês nesse programa maravilhoso medicina integrativa você tendo essa percepção você vai acomodar essas memórias informações e essa emoção você vai ter e vai ser despercebido ou leve porque não tem como a gente não ter a emoção é existe muitos medicamentos que acabam abortando isso mas dentro da minha área eu não acho é benéfico para seu corpo físico mental e espiritual porque algum momento o nosso corpo vai cobrar isso e a gente precisa entender ou não entender simplesmente mas sentir essa emoção sentir a emoção do natal da união ou da desunião então quando a gente tem um problema de saúde quando como é difícil né é o natal essas datas como que a gente sofre como a gente sente são muitas memórias muitas informações então o que eu posso ajudar vocês sinta se você tem que chorar se você tem a crença de ir no cemitério de levar uma flor se você quer ficar trancado no quarto tudo bem mas eu quero que você entenda uma coisa eu quero que você sinta sinta a emoção o sofrimento mas saia rapidamente disso porque o dia é único é o único momento e por mais que você esteja passando por um momento horrível momento de tristeza esse momento é o único tenta fazer o melhor que você pode dentro daquilo que você tem porque senão você está acumulando mais doença mais tristeza e o seu coração não aguenta suas veias artérias não aguentam mas você fica ansioso você acaba comendo muito às vezes bebendo muito ou simplesmente não comendo nada então é tão importante de ter essa percepção que eu estou passando para vocês para vocês conseguirem passar algo mais tranquilo porque é muito fácil falar do natal feliz aonde algumas famílias não têm perdas aonde a família tem condições financeiras isso é muito fácil essas memórias e informações vibram tá tudo ok e teu corpo reage mas eu preciso aqui orientar a quem não tem muitas vezes é aquilo que deseja na mesa aquilo que gostaria as perdas como lidar com isso como lidar com todas essas emoções do medo da virada do ano do medo do pós e querer um novo emprego uma nova realidade enfim todas essas emoções eu tenho uma notícia boa para dar para vocês isso é normal você não tem problema nenhum basta você sentir e sair rapidamente isso doutora como eu saio rapidamente disso ative a gratidão a gratidão torne um mantra para você use alguma ferramenta de crença que te apoia nós temos as crenças que nos limitam e nós temos as crenças que nos apoiam as crianças que nos apoiam se chama fé ela te dá um apoio ela te dá uma esperança um uma estrada é que brilha com flores com energia escutar música que te leve pelo menos uma hora duas horas três horas do dia ficando feliz tentando ficar o mais pleno possível aí o teu corpo físico mental e espiritual ele vai reagir e você também consegue ter mais ideias quanto mais angustiada quanto mais com mais ansiedade o meu cérebro ele não vai oxigenar é todas as emoções elas têm uma transformação bioquímica do nosso corpo interna que a gente não vê mas o nosso corpo ele se transforma bioquimicamente então o teu cérebro não vai oxigenar como deveria o teu sistema venoso não vai circular como deveria o teu sistema visceral ele não vai funcionar como deveria então tudo isso ele cria uma alteração no teu sistema então se você tem essa percepção que eu tô lhe passando você consegue pelo menos aliviar todo esse sistema quanto mais você plena e feliz dentro de uma realidade mais oxigênio vai ter no teu cérebro mais ideias virão para resolver então uma dica que eu dou assim é bem importante que eu uso muito no meu consultório com meus pacientes são crenças que nos apoiam e uma criança que nos apoia o gente é fé e depois o Natal né a gente tem a maioria nós temos essa concepção do menino Jesus porque a gente eu a gente vive aquilo que nos passaram se eu não é a história eu particularmente não sei mas foi ensinada a mim a que existe um no Jesus... que Ele nasce... e que Ele liberta... e que vem a esperança... e que vem uma linda estrela... e a gente acreditando nisso... isso me dá uma paz... é como se fosse que o medo... a insegurança... a angústia... ela ficasse... guardadinha... pelo menos por algum instante... embaixo da mesa... e aí ter esse momento... esse momento glorioso... esse momento glorioso... gente... ele reflete um sistema vibracional... a gente é uma frequência energética... e eu estou aqui... falando com vocês... milhares e milhares de pessoas me assistindo... vocês estão recebendo essa minha frequência... essa minha energia... eu recebo vários relatos... dos meus telespectadores... ai... Kati... como é bom te escutar... é muito... eu fico encantada... eu nem escuto... às vezes o que você passa de tão maravilhoso que é conhecimento... mas essa tua energia é fantástica... então é isso... eu sou um sistema vibracional... eu sei que é difícil sim... quando a gente tem algum problema de doença... algum problema de perda... a ficar ok... mas... se a gente conseguir ficar um pouquinho... o nosso corpo físico, mental e espiritual agradece... dentro de tudo isso... nós temos a ceia... nós temos bebida... nós temos comida... e aí doutora... como que reage o meu corpo? Bom... fibra... comemore... mas sempre tenha dosagem... eu mesmo... eu acabo sempre nas festas exagerando... porque... vou confessar para vocês... eu amo comer... adoro tomar uma espumante... estar com a família... para mim a minha família é o meu presente de Deus... não tem coisa melhor... a minha família... meu pai... minha mãe... a minha filha... meu namorado... meu sogro... minha sogra... os meus tios... e amigos... não tem... para mim não tem presente melhor... e a gente acaba... dentro do sistema vibracional... exagerando... então após disso... a gente vai desintoxicar... você imagina... que... você pode se preparar antes... limpar a casa antes... chega a visita... entra a visita... ótimo... maravilhoso... a visita sai... a gente não limpa a casa de novo... perfeito... assim é o nosso corpo... então a gente precisa... se preparar... para receber essa ceia... essas delícias... né... que Deus nos deu... essa gratidão imensa... de uma mesa cheia... nós temos que limpar... o nosso corpinho... receber isso... e limpar novamente... porque são tóxicos... hoje não tem nenhum alimento... que não seja tóxico... porque o nosso solo... está intoxicado... então a gente vive... a gente vibra... e vive... no meio de alimentos... inflamatórios... que inflamam o nosso sistema... o nosso sistema visceral... desculpa gente... inflama... o nosso sistema visceral... e o nosso corpo fica intoxicado... e aí começa a ter o quê? as patologias... então vamos lá... como eu desintoxico... como que eu limpo o meu corpinho antes? bom... vamos fazer jejum... jejuar... jejum intermitente... já ouviu falar? pesquisa... pesquisa... segue médicos e nutricionistas... ou me dá o oi... que eu vou dar dicas para vocês... fazer um programa só de jejum... quero trazer um profissional... especialista nisso para vocês... mas assim... a base com o jejum... bom... eu vou jantar... até as seis da tarde... vou jantar algo leve... vou comer um ovo... ou dois ovos... uma saladinha... algo leve... aí... eu durmo... eu acordo... e eu não como... eu tomo água... eu tomo um cafezinho... pode ser um detox... né... quem gosta... quem não gosta... depende do paladar... né... toma... o cafezinho... o detox... a água... lá por meio dia... meio dia... meio dia e meio... certo... seria lá por umas três da tarde... mas ok... pode ser meio dia... meio dia e meio... eu vou me alimentar novamente... e aí... de novo com alimentos leves... vou consumir um ovinho... uma carninha... uma salada... e aí eu vou limpando o meu organismo... ou seja... eu preciso deixar a minha casa... mais limpa possível... para receber... todo esse pessoal que veio me visitar... ou seja... eu preciso receber todo esse alimento que eu vou ingerir... essa bebida... essa maravilha... que é a ceia de Natal... e aí eu consigo... aí você vai perceber... que você limpando a casa antes... limpando o teu corpinho antes... você vai conseguir sentir muito melhor... e pós... dentro disso... nós temos outras técnicas... nós temos a desintoxicação... que é um aparelho... que eu tenho no meu consultório... que desintoxica... nós temos o ozônio... o ozônio também... num determinado... poçodologia... modo que eu coloco... a gente desintoxica... tira esses metais pesados... essa comida... tudo que tem ali de... lixinho no nosso corpinho... que o nosso intestino não dá conta... gente... a gente tem tanto tóxico no corpo... por isso que a gente... a maioria das pessoas... hoje é impressionante... as pesquisas... com problema em ter intestino... intestino grosso... ele não dá conta da limpeza... é muito tóxico... aqui nós temos... o tóxico do alimento... nós temos o tóxico da poluição... nós temos o tóxico emocional... porque aquilo que eu estava falando para vocês... sobre as tristezas... sobre as emoções... ele cria o que? uma transformação bioquímica do corpo... e essa transformação bioquímica nada mais do que é... um tóxico que fica circulando no nosso corpo... então a gente tem vários tóxicos circulantes... então temos essas técnicas também... que é a desintoxicação... e que é a ozonioterapia... quem pode fazer... ter oportunidade de ir num profissional... que tenha conhecimento... faça... que funciona muito... você faz antes... faz depois... e aí você vai estar... tranquilo... o teu corpo não vai adocer... gente... muito importante... nesse período de férias... muita água... cuidar um pouco a alimentação... os horários... dá uma maneirada... hoje eu enchi a minha casa de gente... eu preciso limpar... lembra sempre dessa analogia, gente? lembra? você não tem como botar... pensa assim... eu limpei minha casa... a casa está limpa... veio um monte de gente... sai gente... volta gente... sai gente... volta gente... como que fica essa casa... se você não limpa? é a mesma coisa... o nosso corpo... olha que interessante... essa analogia é perfeita... é a mesma coisa o nosso corpo físico... então vamos cuidar disso... vamos cuidar o nosso corpo físico... vamos preparar ele para receber... e para o pós... e assim ter uma continuidade de uma vida leve... saudável e feliz... porque o que nós queremos, gente? todos nós... qual é o nosso pedido para o nosso querido Papai Noel? Saúde! é tão simples... uma palavra tão curta... e tão ampla... e tão profunda... eu estou aqui... e agradeço esse ano imenso... e espero vocês... o próximo ano... para a gente distribuir mais conhecimento... para vocês terem saúde... então... Feliz Natal... e que o Papai Noel... traga saúde... mas para isso... você tem que querer... se esforce... se esforce... que vale a pena... todo esforço... é igual ao quê? Sucesso! é igual a pós... você tem que fazer... que é isso...